Fala galera! Hoje vou mostrar para vocês uma opção de hospedagem em Carrancas. Estamos saindo de BH com destino a Carrancas, Minas Gerais. A pousada Eldorado das Gerais é uma ótima opção de hospedagem em Carrancas. A pousada fica no alto de uma montanha, um pouquinho afastada, cinco quilômetros da cidade, mas possui uma vista privilegiada. Fala galera! Estou aqui hospedado em Carrancas, na pousada Eldorado das Gerais. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das dependências dessa pousada e a minha avaliação final aí do que eu achei. Vem comigo! E não esquecem gente, inscreva-se no canal, curta e comente o nosso vídeo. Nela você encontra estacionamento, como vocês podem ver, e um pequeno parque também para as crianças brincarem. E não é que pegamos uma baita chuva de granizo? Olha só! Mas ainda bem que foi uma chuva passageira. Pessoal, falando um pouquinho mais da pousada, ela possui oito chalés, que são bem amplos, como eu falei, numa linha mais rústica, oferecendo conforto e tranquilidade no alto da serra, né? Os chalés são equipados com lareira, TV, frigobar e a varanda com rede. Os móveis são confeccionados em madeira de demolição, seguindo uma linha mais ecológica. E os enxovais são brancos de algodão. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha no quarto, hein? O quarto e o chalé que temos são bem amplos e bastante confortáveis. Não tive nada de que reclamar nesse quesito. O banheiro, como vocês podem ver, é bem bonito, bem amplo também. O telefone da pousada e o link da booking eu vou deixar na descrição do vídeo. A cama também, muito confortável. Enfim, nota muito boa aí para esse quarto. Gostei bastante, achei muito confortável, grande. E como vocês podem ver aqui agora, ó, tem uma varandinha com rede para você descansar também. Mais informações da pousada vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal. Depois dá uma lida lá, ok? Agora vamos dar uma olhadinha nas imagens dessa bela cidadezinha que é Carrancas. Vale super a pena conhecer. Ano de 1720 foi feita uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição e, naquele tempo, o próprio povoado se dominava Nossa Senhora do Rio Grande e que, posteriormente, passou a se chamar Nossa Senhora da Conceição de Carrancas. Essa capela ou igreja entrou em funcionamento em 1732, doze anos depois de iniciada. Agora vamos dar uma olhadinha por dentro da igreja. Olha só, gente, esse é o mirante que eu falei com vocês. É bem pertinho da pousada. Olha só essa vista, que incrível! E esse foi o vídeo de hoje, galera! Inscreva-se no canal e até a próxima!